A Câmara Municipal de Juiz de Fora celebra 170 anos e a Comissão de Segurança Pública realiza a Semana de Segurança Pública. O debate é sobre a prevenção à criminalidade. Entre os dias 17 e 20 de abril, acontecem debates e atividades gratuitas. Dia 17 tem ação social com serviços de saúde e corte de cabelo. Apresentações das bandas da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha e da Banda 2 de Ouro da Polícia Militar. Cães adestrados fazem demonstrações. O evento também conta com a campanha de educação para o trânsito, posto de coleta de materiais eletrônicos para reciclagem e feira de adoção de animais. Para as crianças, terão brincadeiras com a presença dos mascotes das Forças de Segurança. Tudo no Parque Alfred a partir de 8h30 da manhã até o meio-dia. E no dia 18, as ações são para a terceira idade. Terão palestras sobre prevenção de golpes e acidentes domésticos. Acontece também uma mesa redonda sobre políticas de segurança pública para idosos. No dia 20, tem palestra com delegados da Polícia Civil sobre segurança no mundo virtual e auto-segurança a favor da investigação policial. É a partir de 9h da manhã no plenário da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Juiz de Fora, 170 anos de história com você.